Vai amorzinho, no ritmo Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Bom dia gente Estamos aqui num trecho da estrada entre Juanco E Juaraz A bonequinha tá aqui, o que ela pediu? Da outra vez ela pediu Ela pediu choclo que é milho Agora o que? Sandia Sandia, que é melancia Então nós vamos comer melancia Tá rolando um somzinho aqui Porque daqui a pouco acho que vai ter Almoço aqui, são três horas antes Agora é oitinho Oi, tem alguma coisa Ei, Joana Joana, meu amor Já viu gelo Já viu deserto, já viu chuva pra caramba Já viu Putz, já viu de tudo Graças a Deus Agora eu vou comer um pedaço de melancia ali Depois a gente fala mais, viu? Estou a 200 quilômetros Já de Da cidade de Ruaraz Pra depois chegar em Kenão Del Pato E ir pra Chimbote, tá? Valeu gente, tchau Ata que chalei? Ata que chalei? Ata que chalei?